Rainha, quando chega no salão, com teu vestido rodado e teu encanto na xira Com teu leque e a copa de champanhe, a tua corte te espera com rosas na mão Bela mulher, traça encanto e machia, tu é rainha para o povo que é de fé A lua dana, tem ciúme de teu ser, tua coroa resplandece a escuridão E teu sorriso, mulher, arma forte e poderosa, deixa por fora a fofoca e falsidade, ô mulher Linda mulher, rainha, da sede encruzilhada se ela vem Linda mulher, rainha, batampama, praça dama de fé Soberana e poderosa ela é Linda mulher, rainha, da sede encruzilhada se ela vem